galera pensa em um vídeo que rendeu toda a porta pensa em um vídeo que rendeu toda a porta desculpa aí galera, não sei se o alto tava pegando bem eu tava com a viseira fechada e eu tô sem o microfone estético continuando eu não sei se o vídeo girou galera foi anormal eu fiz o pinhão dezessete e a gente colocou aí em média em média cento e trinta na porta e o pessoal me esculambando dizendo que era um mentiroso que estava longe e tudo que você possa imaginar que eu não posso dizer foi tentar tudo aí após esse motovolto eu vou fazer um vídeo explicando um pouco mais só pra vocês inscritos que dão valor esse pessoal aí que estava conversando merda se quiser trazer umas copinhas original a gente testa agora tem que ser original agora é original de tudo menos o pinhão tudo tudo menos o pinhão quer dizer quer dizer não é original de tudo a roda dela vocês precisam ver no próximo vídeo aí que eu vou mostrar no canal vocês vão ver se eu aí roda dela freio a disco ela com o maior preço que tem ela tá isso aí sossegada cento e trinta aí o pessoal fica tudo exercitado tá pois é pois é pois é isso aí galera sei que rendeu se você ainda se quiser no final desse vídeo vai ficar aí pra você explicar e dar uma assistida e dar uma conferida lá no vídeo que a maioria não acreditou não mas eu tentei provar de todas as formas a galera não acreditou mas quem acreditou é nós estamos juntos galera se vocês ainda não me acompanham no instagram é lá onde eu posto meus dos serviços de enjalopamento as fotos da minha moto da mulher dos parceiros as motos que eu termino aí os enjalopamentos eu tô postando direto acompanhando meu dia a dia solto um pouco do spoiler aí do canal vocês sempre ficam acompanhando pedrinho underline motovlog o link tá aí embaixo embaixo desse vídeo aí você pode apertar no link e obrigado aí a galera que chegou a gente tá tá batendo a marca de trinta e três mil inscritos galera estamos quase batendo com a ajuda de vocês a gente vai bater e queria uma sugestão de vídeo aí pra como explicar a galera fala muito no gps o gps que diz que o gps é o melhor que o gps é bom eu concordo o gps é muito bom agora o montinho massa o gps é muito bom mas assim todo mundo diz que ele marca certo mas vocês podem pegar uma uma ela tá 142 você pode pegar o gps se ela desce 135 no gps eu não sei nem o que é que eu digo pode pegar qualquer uma moto nova pega 10 moto nova e todas dão 142 você pode testar no gps como ela não vai dar isso não dá de jeito nenhum de jeito nenhum mas não tô dizendo que o gps é errado quem tá vendo aí não vai pensar que eu tô dizendo que o gps é errado não mas tem diferença não sei porquê mas o 140 de uma moto nova nova zerada não dá 135 no gps aí por esse fato eu não testei com o gps mas já testei em outras motos já testei igual já testei do lado e o pessoal tudo dizendo que não é mas é isso aí quem quiser mais detalhes sobre o pinhão próximo vídeo aí eu vou dar boa explicação e só agradecer a galera aí a gente tava com 27 inscritos quando soltou o vídeo a pop aí galera a gente subiu aí estamos batendo quase 53 já vocês chegaram dá uma passadinha lá olha o canal direitinho que tem vários vídeos dessa titã aqui pra quem conhece já tá ligado tem as mães aí já sabe como é o sistema da gente e eu tô querendo fazer uma mudança nela aqui na titã 160 e na popzinha a galera disse ficou muito bonita mas eu tô querendo dar uma mudada como muitos aí já me conhecem mas eu não aguento ficar muito tempo do mesmo jeito não aí a gente vai desenrolar aí vamos multiplicar um modelo pra essa e pra popzinha a gente tá indo comprar um material ali ó e eu tava envelopando um carro escutando as pelas aí aí acabou o material aí pra eu não deixar o parceiro na mão eu tô vindo aqui em Mossoró comprar o material é uma hora eu vim comprar esse material pra não deixar o parceiro na mão se eu ver que eu tô atando nos likes sei que tudo tô chegando aqui na loja galera eu vim com uma moto daquele preço não sei se tá doido sem pista a placa deu uma baixadinha mas tá com um iluminador muito errado vocês conhecem meu iluminador aí e tô todo errado mas vim só comprar esse material rapidão aqui é que deu emprestado pronto pra acabar de completar o cara fechou aí tamo indo aqui comprar o material chegando aqui vou descer da moto vou mostrar pra vocês aqui só mais ou menos aí pra quem não conhece dá uma olhadinha na moto quem veio através desses vídeos aí se inscreve no canal se não é inscrito ainda deixa aquele likezão pra fortalecer e acompanha que o próximo vídeo do canal aí vai ser uma explicação sobre o pinhão 17 da pop que ficou muitas dúvidas pra galera muitas vou mostrar aqui pra vocês e já era vem aí galera